Se não houver sossego Pratique desapego Se não houver o além, meu bem Não há motivo E sendo irrelevante Revele o verdadeiro e absoluto grito De um desejo utópico Que repele o óbvio superficial Se não houver saudade Diversidade E se não há diversão Há diversidade Distância sim separa menos que o orgulho Precisamos mais de pontes e não muros Fica claro que é o escuro que vem pra mostrar Podemos ficar juntos se soubemos está só o amor É um laço e não um nó Com querer conquistar Podemos ficar juntos se soubemos está só o amor É um laço e não um nó É um passo de cada vez É um laço e não um nó É um passo de cada vez É um laço e não um nó É um passo de cada vez É um laço e não um nó É um laço e não um nó É um passo de cada vez É um laço e não um nó É um passo de cada vez, é um laço e não nó É um laço e não nó, é um passo